Eles dizem que Lula é inimigo da religião, você sabe que não é. O Lula surgiu com o PT, com as comunidades eclesiais de base lá atrás. Ele era um filhote de padre, numa linguagem bem popular. Sempre foi, sempre foi. Foi quem liberou a criação de igrejas no Brasil, até acho que fez demais. Porque hoje um cara na esquina pode criar uma seita evangélica, registrar, e ninguém contesta, ele não tem formação religiosa, ele não entende nada daquilo, e vira um estelionatário disso. Mas nós temos que mostrar que o Lula é a garantia da liberdade religiosa. O Estado laico é a garantia da existência de todas as igrejas.